Olá pessoal, bem-vindo ao módulo da disciplina Contabilidade Tributária 1, integrante da matriz curricular do curso de Ciências Contábeis da UFBA. Pretendo com esta disciplina apresentar a vocês, estudantes de graduação em contabilidade na modalidade EAD, uma visão geral dos principais tributos que acontecem no dia a dia das empresas e subsidiá-los no avanço do ensino-aprendizado, alcançado até então, para o melhor desempenho de suas funções como profissional de Ciências Contábeis nas organizações. Na unidade 1, que está estruturada nos conteúdos dos capítulos 1 e 2, serão apresentados no formato de uma perspectiva de revisão de conteúdos já adquiridos por todos com as disciplinas de Direito da matriz curricular do curso, em especial a de legislação tributária, os aspectos gerais do Sistema Tributário Nacional e um dos tributos incidentes sobre as operações de um dos segmentos da estrutura econômica do país, o setor de serviços. Este tributo é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, comumente chamado pela sigla ISS, que será estudado em sua estrutura básica e algumas de suas peculiaridades, como a base de cálculo e o imposto a ser recolhido aos municípios, sua contabilização e seu relacionamento nas administrações contábeis da empresa. Na unidade 2, que está estruturada nos capítulos 3 e 4, serão apresentados o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, o ICMS, sua perspectiva simplificada e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, dando atenção aos aspectos da incidência, não incidência, isenção, apuração do imposto, a alíquotas aplicadas e as várias modalidades de apuração do imposto, com destaque ao ICMS pela amplitude das diversidades de situações que ocorrem no dia a dia das organizações. Em relação ao IPI, o destaque é que a legislação considera como industrialização para efeito de incidência do imposto e alguma especificidade no cálculo do imposto. Na unidade 3, que está estruturada no capítulo 5, serão apresentados os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, incidentes sobre as operações do dia a dia das empresas, que são o Imposto de Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro e a Contribuição do Programa de Integração Social, PIS, e a Contribuição Social para o Finançamento da Seguridade Social, COFINS. Aqui serão estudadas as modalidades de apuração destes tributos pelo lucro real, pelo lucro estimado e lucro presumido em relação ao Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro. E a apuração pelo regime da cumulatividade e regime da não-cumulatividade em relação à contribuição do PIS e da COFINS, dando atenção em relação a todos os tributos aos aspectos da incidência, apuração, alíquota e cálculo, assim como a sua contabilização e os seus relacionamentos nos administrativos contábeis da empresa. É importante, quando estiver estudando o ISS, ter em mãos a Lei Complementar 11603, associada ao Código Tributário do seu município. Quando estiver estudando o ICMS, ter em mãos a Lei Complementar 8796 e o Regulamento do ICMS do seu Estado. No caso deste curso de graduação, o Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Quando estiver estudando o IPI, ter em mãos o Regulamento do IPI. Quando estiver estudando o IR, a CSL, o PIS e a COFINS, ter em mãos o Regulamento do IR, que não só destaca aspectos relacionados ao Imposto de Renda, como também aos demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Atentando para as especificidades da legislação própria de cada um dos tributos, no caso em tela, a CSL, o PIS e a COFINS. Desejo um excelente processo de crescimento do ensino e aprendizagem relacionado às ciências contábeis, nos desempenhos e suas funções, quanto ao aspecto da tributação, no dia a dia das operações das empresas. Sucesso a todos. Bom aproveitamento da disciplina. Legenda Adriana Zanotto